Olá pessoal, eu sou o Rosivaldo Bispo, consultor técnico em planificação. Atualmente eu tenho ficado há mais de três anos na China, onde eu tenho desenvolvido algumas receitas brasileiras. Também aprendido muitas coisas lá da China. E é interessante que eu trouxe para vocês conhecerem o Gowan Julao, como é chamado na China. É pão do rei com queijo. Ele leva fermento de uva, fermento polish, que é chamado de fermento yedion. E esse processo vai ser passado aqui para vocês passo a passo, de um jeito bem simples e fácil, do jeito que vocês podem reproduzir aí na sua padaria, na sua casa. Vamos ao passo a passo. Bom, vamos dar início à nossa massa cozida então. Aqui nós temos 90 gramas de água, 1 grama de sal, 10 gramas de açúcar, também 10 gramas de manteiga e vamos deixar ferver por 5 a 6 minutos. Bom, aqui é o creme de leite, começou a fervura aqui da água com a manteiga, o sal e o açúcar. Vamos adicionar aqui o creme de leite. Aqui temos 30 gramas de creme de leite culinário. A gente vai deixar ele aqui ferver novamente e adicionar a nossa farinha de trigo. Levantou a fervura aqui já do creme de leite agregado. Vamos adicionar a farinha de trigo. Temos 90 gramas de farinha de trigo, bem semelhante a uma massa carolinas, né? E vamos misturar. Só cozinhar aqui por um minuto. Massa cozida, tá prontinha. Vai para a batedeira planetária, onde nós vamos esfriar um pouco por 5 minutos. É isso aí, tá pronto. Nossa massa cozida realmente ficou já no ponto certo. Tem uma textura aqui bem lisa, enxuta, né? Não é uma massa muito úmida. Bom pessoal, é o seguinte, a gente vai usar o fermento de uva no nosso pão, nosso pão rei. Por isso a gente já fez há 7 dias atrás essa mistura de uva passa com água e açúcar. 165 gramas de água para 65 gramas de uva passa, 35 gramas de açúcar. Já foi misturado aqui, ficou 7 dias em maturação fora da geladeira. Bom, vamos formar o nosso fermento agora. Vamos alimentar ele com farinha de trigo e a água de uva. Então aqui nós temos 160 gramas de farinha de trigo e nós temos 145 gramas da água da uva. Vamos misturar aqui por 10 minutos até um ponto de véu. Ok pessoal, aqui ó, prontinho aqui o nosso fermento de uva. Ponto de véu, massa bonita. Olha aqui ó, massa lisa, enxuta, com 90% de hidratação, 100% de trigo. Ok pessoal, então aqui vamos fazer o nosso polish. Na China é chamado de yejong. Então 300 gramas de farinha de trigo, de boa qualidade. 1 grama de fermento instantâneo seco. E 300 gramas de água gelada. 100% de hidratação, vamos bater até ponto de véu também. Bom pessoal, aqui então tá pronto aqui o nosso fermento yejong. Ou aqui no Brasil conhecido como polish. Veja o ponto dele, ponto liso, ponto de véu. Prontinho, aqui é só guardar agora. Guardar por 14 horas pelo menos, em geladeira. Bom pessoal, vamos dar início então ao processo de fazer o nosso pão rei. Começar aqui com farinha de trigo. Quantidade de 700 gramas. O fermento seco tem 15 gramas. Sal, tem 10 gramas de sal. 180 gramas de açúcar. E vamos misturar os secos por 1 minuto. 1 minuto para airar a massa e misturar os secos. Agora vamos dar início aos produtos líquidos. Vamos começar com a polish. Tem 600 gramas de fermento polish. 300 gramas do fermento de uva. Também com 14 horas de fermentação. E temos 200 gramas da massa cozida. 120 gramas do creme de leite. Água, 70 gramas. Um gelinho aqui para ficar mais gelado. E vamos dar início ao nosso processo de batimento. 5 minutos na primeira velocidade. E aproximadamente 10 minutos na segunda. Agora vamos adicionar 100 gramas de manteiga. Assim que chegou no ponto de véu do produto. Misturar apenas na primeira velocidade. Por 1 a 2 minutos. Até 3 minutos foi o caso. Agora vamos adicionar nozes. 150 gramas de nozes. Vamos misturar por mais um minutinho aqui. Ou dois. Até que fique homogêneo. Bom pessoal. Massa pronta. Ficou muito boa. Agora vamos colocar para descansar aqui em um recipiente apropriado. 30 minutinhos aqui. É o suficiente para descansar. E daí vai ficar prontinho para a gente pesar. Ok? Bom. Massa descansada. 30 minutos. Agora vamos à pesagem das bolas. 350 gramas. Peso ideal. Vamos molhar em seguida. Ok. Ok. E aqui vai para o descanso, mais 30 minutinhos de descanso. Bom pessoal, aqui o nosso pão já descansou 30 minutos, depois boleou mais 30 minutos, a massa já está bem descansada, agora é hora de pôr o recheio, que é o nosso queijo de coalho. Aproximadamente 50 gramas de queijo, pode ser o queijo coalho, que ele é melhor para não derreter no forno. E não precisa apertar muito não, é só fechar o pão aqui e ele está pronto. Aqui está feito o nosso pão rei. Deixar mais um aqui. A farinha não precisa, só um pouquinho mesmo para garantir de não grudar. Vai para o descanso de 30 a 40 minutos agora, até dobrar de volume para a gente fornear, tá bom? Bom pessoal, aqui já chegou a fermentação, hora de fornear o pão. Vamos peneirar um pouco de farinha por cima, não precisa ser muita coisa não, é só um pouquinho mesmo, por causa da estética, né? Vamos dar 6 cortes em diagonais, 3 para um lado e 3 cruzando os pães. Do mesmo jeito, assim sucessivamente, 3 para lá e 3 para cá. Bom, vou terminar de cortar esses pães aqui, vou levar ao forno a 200 graus, forno de lastro de 20 minutos a 22 minutos. Se for forno turbinado, 180 graus, tempo de forneamento basicamente o mesmo, tá bom? Bom pessoal, aqui está o resultado de tanto processo, o pão Gowan Julao, que é o nosso pão do rei, feito na Ásia, especialmente na China. E espero que vocês tenham gostado, até uma próxima vez aqui na Revista Padaria 2000, ok?